Olá, isso é Los Angeles, California Baby, come to in the corner, Mr. City Ok, pode falar Alô, papai Eu tô telefonando pra contar que nós fomos barrados Onde, minha filha? No baile? Não, papai Na Disneyland É, 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 é Barrados na Disneylândia Barrados na Disneylândia Eu e bebê Eu, ele e eu Barrados na Disneylândia Barrados na Disneylândia Barrados na Disneylândia Eu e bebê Eu, ele e eu Saímos de Walkwood Pegamos aquela Freeway Uma limousine prata E o motorista, eu não sei Deve ter casado, cheio de filho Porque tudo pode acontecer É, 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 é Chegamos energizados Champanha e tudo mais O crime era de festa total E a gente queria mais E a gente queria mais 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 Oh Oh Yeah, 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 yeah Oh Oh Barrados na Disneylândia Barrados na Disneylândia Eu e Pepeu, ele e eu Barrados na Disneylândia Barrados na Disneylândia Eu e Pepeu, ele e eu Era um sonho de criança A se realizar Foi quando pintou um barra Sujou, inglês começou a falar Não vendam ingressos pra eles Aqui eles não podem entrar Com esses cabelos coloridos Aqui há um lei Ninguém pode tirar Atenção de brinquedos do lugar Barrados na Disneylândia Barrados na Disneylândia Eu e Pepeu, ele e eu Barrados na Disneylândia Barrados na Disneylândia Eu e Pepeu, eu e Pepeu, eu e eu Eu e Pepeu, eu e eu Ei moço, não mandam ingressos pra eles Aqui eles não podem entrar Com esses cabelos coloridos, não Mas como? Eles vieram do Brasil pra vir à Disneylândia E não vão poder entrar Qual o motivo? Cabelos coloridos Ninguém, ninguém pode tirar a atenção De brinquedos do lugar Mas como é que é? Eles estão tirando a atenção Dos brinquedos do lugar Que maravilha! Quero falar com o supervisor geral No! Oh yeah! Eu quero falar com o supervisor geral Oh no! Oh yeah! Oh no! Oh yeah! Chame esse cara aí, cara! Eu quero falar com o supervisor geral Oh no! 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 Brasileiros! Glória a Deus! Aleluia! Oh no! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa